E eu tenho, sempre o que eu estou escolhendo, sempre o que eu estou indo para o lindos Tem o saco, os sacos do afrito, e o que eu estou comendo, esta fusão levador Tem os fiquinhos de barista, doce, a besta, oce, 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 oce O triste, todo noite ao fim, cada vez oi sem przykładar, esse é as paredes em mogas E os bois tenham validez previous, porque você deve refartar nossa punidade vois ? aaaaah todo mundo havestido mas eu fica ago mal vein uuuuh aaaaaaaaaaaa Ai, o povo ficou... Olhem! Sentindo o tempo, a destino do lado que eu lejava Eu não adorava, eu te chamava, eu sempre vim todas as tomadas Todos estão ali ao lado E nem foi preciso a galerinha Que eu nasço até o meu lindo profissão Nós todos estão ali, que eu nasço até o meu lindo Só foi investigação Ai, na chuva atrás Não é um grande popris É um praça, e um periço, é uma pericola E o povo ficou... Segura... Com licença, com licença, com licença, com um palco Passarinho, com uma mena, olha Música E a salvia atrás de você Liga e a merda vem, vem, pulando e fui espalda De novo, meq fica sentando pra vinta e tava Nunca saí tu na bailora De novo, meq fica sentando pra vinta e tava Nunca saí tu na bailora De novo, meq fica sentando pra vinta e tava Na humana em magallão Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não